Se prepara que o cometa já vai passar Trazendo tanta arte vai te fazer pensar Cometacenas Online Olá, sejam bem-vindos ao 67º Cometacenas, 1ª edição online. Agora vocês vão assistir a uma das experimentações audiovisuais do espetáculo Salto Alto no Vazio, o novo espetáculo do Coletivo de Teatro em Leio. Não se esqueçam de seguir o grupo nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tenham uma boa experiência! Eu acho que todo mundo tem uma necessidade de se preencher de alguma coisa, isso é inevitável. Todo mundo ao longo da vida quer ser mais do que pode ser. Eu não sei. Então eu entendi que as nossas raízes têm que se modificar de acordo com o que a gente quer, de acordo com o que a gente se transforma. Depois de compreender que as minhas raízes estão aonde eu quiser, eu pude sentir a diferença que são as raízes das minhas mãos. Eu me sinto imensamente mais energizada, mais focada, mais concentrada, quando eu me enraizo pelos dedos. Eu acho que se eu conseguisse me esvaziar um pouco, na verdade eu teria movimento. Porque no momento, eu não sei, eu me sinto desconexa. Eu não sinto. Sabe? Eu não sei. Na verdade eu não sei. Esse não saber é o que me incomoda. Eu me incomodo em não saber das coisas. Entende? Não saber me incomoda. Não saber o que eu quero. Ou às vezes saber. Às vezes saber que eu quero muito. Às vezes eu quero demais. A minha vontade era sair saltando por todo lugar. Pra mim sempre foi muito fácil pular em um pessoal. Porque pra mim tá tudo sob controle. Pra mim eu tenho uma data de validade. Não. Eu vou ficar obcecada por tal coisa até tal dia. Depois eu paro. Depois eu paro. E tá tudo bem. Às vezes eu não paro. E tá tudo bem. Nunca me ensinaram a ter âncora. E por isso que o vazio sempre me foi tão gostoso. Porque ele sempre foi casa. Eu salto no vazio e eu viro pétala. E eu saio voando por aí. Eu passo. Eu passo por Pirapora. Por Porto Velho. Aracaju. Luanda. Cidade do Cabo. Sidney. Xangai. Nova Delhi. Moscou. Sibéria. Deserto do Saara. E quem sabe até Júpiter. E é nessa ventania que me leva.